Coração, ainda tem jeito que eu tenho não Quem é só pensar que vai ficar com o meu lar Eu vou pegar, se eu for, eu vou ressuscitar E vou contar que eu já tenho solução Sem faltar, passar o coração Eu vou pegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar Mas a gente tem que dar isso E mesmo que o cenário diga que eu não fiz E até me desrescrito, desista, desista Mas não desista, insista, insista Mas a gente tem que sair No centro da Olimpíada que eu vou fazer Eu nunca não sou e a minha vida não vou ver Mas a gente tem que sair, mas eu não sei a viver É difícil me dar Vem sem eu Vem com os teus mãos 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 Mas de Deus tentando você não se reivindicar Quando passares pela sua paz, eu esparei contigo Quando passares pelo fogo, ele não se reivindicar Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo Se o seu papo aparecer, que vai dar o prazer E tá balançando, que vai entrar E tá balançando o medo, que vai dar a mão E tá balançando o mundo, que vai dar o mundo Mas olha só quem vem aqui Botando o poder, tanto que parece que é tudo E tá balançando o medo, tanto que parece que é tudo Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo E eu não tava com o meu pai, que me lembrava do que ele fez E faltava aí de conforto em dia Me lembra da nuvem que te liga, me lembra da bomba de fogo Eu fiz pedra do ar, eu adoro pra você beber Vou te saudar, eu adoro pra você beber Não Господinha com o meu pai, eu ainda tenha, me lembra da nuvem fda Eu jogava do que ele fez Me lembra da nuvem que te liga, me lembra da armazão Eu já tiro perto da mãe, eu tranquenco que te liga, me lembra do que ele fez Eu sou o rei, 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 eu Aplausos Aplausos Música Boa! Boa, Senhor! Boa, Senhor! Boa! Boa, Senhor! Boa, Senhor! Amém! Amém!